Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre benefícios do seu cartão Mastercard Gold, Mastercard Black também, hein? É! Proteção de compra sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou? Você que tem um cartão Mastercard Gold, independente de quem é o emissor do cartão, pode ser o Nubank, pode ser o Banco Inter, pode ser o Bradesco, Santander, independente de quem é, ou tem um cartão Black, também independente de quem seja emissor, pode ser o Banco Inter, pode ser o Banco C6 Bank, pode ser o Banco Decoval, pode ser qualquer tipo de, pode ser qualquer banco, qualquer instituição financeira que emite o Mastercard Black. Você tem a proteção de compra. O que é isso, Leandro? Eu vou te explicar. Com o seu cartão Mastercard Gold, você pode comprar com confiança, sabendo que, em sua maioria, as compras que faz com o seu cartão Mastercard Gold poderão estar protegidas em caso de roubo ou furto qualificado de bens ou danos físicos ao bem nos primeiros 30 dias ao contar da data da compra indicado na nota fiscal do local da compra. Vamos ver o que diz a Mastercard sobre isso. Veja. Use seu cartão Mastercard Gold para efetuar a compra total de um novo item. Não deixe de guardar os seus recibos em local seguro. Importante! Para este benefício, não há necessidade de emissão de bilhete de seguro. Você estará segurado desde que cumpra com os requisitos de elegibilidade. E, logicamente, que neste link que eu vou deixar para vocês, que é o AIG.com.br Mastercard.pt, o resumo dos seus benefícios vai ficar aqui embaixo do nosso vídeo também. As compras cobertas feitas integralmente com o seu cartão Mastercard Gold poderão estar cobertas se o item sofrer dano físico ou se for roubado ou ainda mediante a furto qualificado no período de 30 dias a contar da data da compra indicado na nota fiscal. O valor máximo do benefício é de 200 dólares por incidente, com o valor total acumulado de até no máximo 400 dólares por ano. As compras cobertas dadas como presente estão incluídas, tá certo? Então, está aí para vocês sobre o Gold. Agora vamos ver o Black. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. As compras realizadas, feitas integralmente com seu cartão Mastercard Black, poderão estar cobertas se o item sofrer danos físicos ou for roubado, ou mediante a furto qualificado, no período de 90 dias, a contar da data da compra, indicado na nota fiscal da compra. O valor máximo do benefício é de 5 mil dólares por incidente, até o limite máximo de 20 mil dólares por ano. As compras cobertas dadas como presente estão incluídas. Estão cobertas as compras online também. Então, no Mastercard Gold, 200 dólares e no Mastercard Black, 5 mil dólares, podendo chegar até 20 mil dólares. Então, no Gold, podendo chegar até 400 dólares. Então, você observa que o Black sempre traz maiores coberturas para os clientes importadores do Mastercard Black. Então, se você comprar um produto, por exemplo, de novo eu vou dar o exemplo do tablet, né? Comprei esse tablet aqui e em 30 dias para o Gold, no caso, até 200 dólares, 400 dólares por ano, eu teria a cobertura, caso eu esteja andando aí na rua com o meu tablet, fui roubado, o Mastercard Gold tem a cobertura. Então, dentro das condições, das regras, que eu vou deixar o link para vocês, vocês têm a cobertura contra roubo, furto qualificado aqui junto ao Mastercard Gold e junto ao Mastercard Black também. Tá certo? Então, mais um benefício que vocês descobriram aqui comigo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, que tem cobertura, tanto no Gold quanto no Black Mastercard. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? O Olison Faria, um grande abraço! Bruno Santos, um grande abraço! Valdelito Costa, um grande abraço! Emerson Moreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!